Música O choro, o gênero musical surgido no fim do século XIX, foi finalmente reconhecido agora em 2024 como Patrimônio Cultural do Brasil. A decisão foi do Conselho Consultivo do IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, no dia 29 de fevereiro. O registro foi embasado por uma pesquisa realizada por três professores de universidades brasileiras e eles estão aqui no Ciência e Existência para contar para a gente como foi esse processo. Eu vou conversar com o Pedro de Moura Aragão, professor do Instituto Vila Lobos da Unirio, com a Lúcia Campos, percussionista e professora da Escola de Música da UENG, Universidade do Estado de Minas Gerais, e com o Rafael Veloso, saxofonista e professor do Centro de Artes da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos, obrigada pela presença, é um prazer recebê-los aqui. Eu queria começar com o professor Pedro. Professor, conta para a gente como é que foi o início, foi um edital do IFAM e a partir daí um convite para vocês coordenarem essa pesquisa. Conta para a gente como é que começou. Bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer para nós estarmos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre esse processo. Então, esse processo começou a partir desse... Na verdade, ele começou um pouco antes, alguns anos atrás, quando algumas instituições, organizações do próprio choro no Brasil inteiro entraram com um pedido frente ao IFAM para que o choro se tornasse patrimônio. Então, o Clube do Choro de Brasília, depois o Instituto Casa do Choro do Rio de Janeiro, depois o Clube do Choro de Santos, uma série de organizações ligadas ao choro no Brasil inteiro já tinham esse pleito. Então, o IFAM depois avançou com esse edital, que ganhou a Camufec, que é a Associação dos Amigos do Museu do Folclore, aqui do Rio de Janeiro, e eles nos convidaram, então, para coordenar essa pesquisa, porque nós três já tínhamos pesquisa, além de termos instrumentistas, eu sou bandolinista também, a gente tinha muita pesquisa também na área do choro. Então, foi uma honra para a gente poder fazer parte desse processo. E, Pedro, desculpa que quando eu apresentei os outros dois convidados, eu falei da atuação deles como músicos e não falei a sua. Me perdoa por isso. Imagina, acho que eu não tinha mandado essa informação. Mas o que me impressionou é que até 2024 o choro ainda não era patrimônio. Por que isso aconteceu, na sua opinião? Pois é, isso foi uma das coisas que a gente ficou muito curioso ao longo do processo de pesquisa, porque sempre que a gente ia perguntar, fazer entrevista com chorões e choronas do Brasil inteiro, o pessoal sempre estranhava. Ué, mas o choro já não é patrimônio? Porque para os chorões e choronas do Brasil inteiro, o choro sempre foi um patrimônio, na verdade. O que faltava, quem estava atrasado era o Estado, que não reconhecia isso. É uma música com mais de 150 anos, tocada em todas as regiões do Brasil, que é uma urgência enorme. Então, eu acho que realmente houve um atraso por parte do Estado. De fato, esse processo pelo IPHAN demanda uma pesquisa bem, muito embasada. E a gente fez essa pesquisa em dois anos intensos de atividade. E eu acho que também o fato do choro ser uma das expressões de cultura popular, e acaba que houve esse atraso em relação ao reconhecimento dessa cidade. Há um atraso em geral em relação ao reconhecimento das culturas populares brasileiras por parte do Estado. Então, acho que essa é uma reparação histórica que o choro se beneficiou agora, e outras manifestações ainda precisam se beneficiar também. O samba já é reconhecido como patrimônio? Sim. O samba é uma realidade muito complexa, porque a gente tem vários sambas ao longo da história. Mas a gente tem o reconhecimento do samba no Recôncavo Baiano, que é apontado como uma das origens do samba, pelo menos no Rio de Janeiro, e das matrizes do samba no Rio de Janeiro também. Já tem esses dois reconhecimentos. Assim como o frevo também, pernambucano, já tem esse reconhecimento. Espero que outros gêneros populares agora tenham também esse reconhecimento do Estado. E aí, na pesquisa, vocês entrevistaram pessoas? Fala um pouquinho do processo, por favor. Então, foi um processo muito sui generis, porque a gente começou as reuniões em março, em fevereiro de 2020, e em março, abril, entrou a pandemia, o que foi um grande desafio para o projeto, porque eram entrevistas presenciais, encontros com chorões presencialmente nos estados, etc. E a pandemia veio mudar tudo isso. A gente não queria colocar em risco as pessoas, obviamente. Então, foi o primeiro processo de reconhecimento, que foi um processo inteiramente feito em ambiente digital, digamos, online. O fato do Choro ser uma música urbana facilitou isso um pouco. A grande parte das pessoas tinha acesso à internet. Por outro lado, facilitou também, democratizou, eu diria, mais ainda esse processo, porque, por exemplo, a gente ia fazer reuniões em cada região do país. E aí, a gente ia lá para São Paulo e reunia todos os chorões do Sudeste. Muita gente não ia poder ir. E a coisa do online facilitou muito. De repente, a gente tinha reuniões regionais com 60, 70, 80 pessoas, o que deu muita representatividade a esse movimento. Então, a gente fez reuniões regionais ao longo desse período. Fizemos entrevistas com chorões e choronas chaves no Brasil inteiro. São referências em cada região. Então, foram 50 entrevistas que redundaram em 100 horas brutas de entrevista. Fizemos também um grande mapeamento do Choro atualmente para apresentar para o IPHAN, em termos documentais, o que é essa música. Então, mapeamos acervos de Choro no Brasil inteiro, mapeamos ações de ensino de Choro também no Brasil inteiro, clubes e associações. Enfim, foi um mapeamento muito extenso para mostrar efetivamente para o IPHAN a riqueza e a diversidade dessa música. Basicamente isso. Que bacana. Fiquei até emocionada com a sua fala. É porque é muito lindo. A cultura brasileira emociona a gente. Fiquei até emocionada com a sua fala. Bom, deixa eu ouvir um pouquinho a Lúcia. Lúcia, você já pesquisava sobre Choro antes dessa pesquisa específica. O que essa pesquisa está trazendo de inovador, na sua opinião? Bom, existem muitas pesquisas sobre Choro no Brasil, já há algum tempo. O Choro é uma música muito importante. Então, no âmbito da universidade, a gente pôde fazer um levantamento de muitas pesquisas realizadas nos mestrados e doutorados, nas pós-graduações. Então, é uma música que já tem, e dos próprios chorões, né? O Pedro também tem um livro que fala das primeiras, sobre os primeiros escritos de um carteiro, o animal, o Alexandre Gonçalves Pinto, que já escrevia sobre Choro no início do século XX, né? Sobre, então, esses personagens. Então, existem muitas pesquisas sobre Choro. Uma das nossas tarefas foi, inclusive, compilar as pesquisas existentes. Então, uma música que tem aí quase 150 anos, né? Que está sendo tocada e falada sobre... Está sendo falada sobre ela há tanto tempo, né? Essa foi uma tarefa nossa também. Então, eu acho que, atualmente, a pesquisa que a gente fez desses dois anos, sui generis, durante a pandemia, tem, primeiro, a gente conseguiu fazer um levantamento do que existe, assim, do que está sendo pesquisado hoje, né? Contemporânea, as pesquisas sobre Choro, né? Atualmente. A gente organizou também seminários, debates com pesquisadores, com músicos do Brasil inteiro, que puderam falar das suas pesquisas também. Então, a gente trouxe essa possibilidade de encontros, né? E de divulgação dessas pesquisas. E a gente teve o desafio, então, de compilar tudo isso, né? Tanto no dossiê, porque, geralmente, os processos de patrimonialização do imaterial, né? Que dão origem a esses registros. A gente precisa escrever um dossiê, onde a gente, então, tem uma parte histórica sobre o Choro, em que a gente teve contato com as pesquisas, né? Mais importantes, mais recentes, que a gente conseguiu, de certa forma, resumir ali. Então, eu acho que tem esse desafio de trazer essas pesquisas, né? Para o dossiê e também o que tem sido pesquisado hoje, a partir do mapeamento que a gente fez também, né? Então, o que o Pedro falou, é esse grande mapeamento que deu origem, inclusive, a uma base de dados, né? A gente conseguiu levantar, então, acervos que existem sobre o Choro no Brasil inteiro. Isso foi uma parte bem importante da pesquisa, de conseguir levantar esses lugares, né? Que também são lugares potenciais para novas pesquisas. Também os clubes de Choro, as associações que existem no Brasil, então. A gente fez esse levantamento. As ações educativas relacionadas ao Choro e os lugares de performance, as rodas, né? É claro que foi um levantamento durante esse tempo de pesquisa que a gente teve, mas que até então, dessa forma que a gente fez, foi inédito, né? E é para ser continuado. Então, eu acho que foi uma pesquisa que tem esse diferencial de abarcar, então, todas as regiões, de ter escutado muita gente, também, para o documentário, a gente escutou quase 50 chorões e choronas do Brasil inteiro. Então, vários relatos aí que estão também gravados. E o desafio de juntar tudo isso, né? Que foi a proposta também de fazer uma base de dados com todos esses elementos durante o processo. Que isso foi uma premissa desde o início, né? Que a gente conseguisse, com esse desafio da pandemia, também publicizar o processo de pesquisa. Então, esse é um outro diferencial da nossa pesquisa. Todos os processos estão públicos, né? Desde o início. E, Lúcia, eu fiquei curiosa. São muitos clubes de choro. É razoavelmente fácil de achar. Eles são escondidos. Só para a gente ter uma ideia, assim, do que a gente está falando em termos de quantidade. A quantidade... Bom, a gente tem muitos clubes do choro, sim. Principalmente nas capitais, né? Tem, bom, tem os clubes... O clube de Brasília, por exemplo, que é considerado um dos primeiros, né? E bem importante que existe até hoje. A gente descobriu nessa pesquisa também... A gente teve uma equipe de pesquisadores pesquisando nas regiões. Com isso, a gente descobriu vários clubes que a gente não conhecia, inclusive históricos, que já existiram. Por exemplo, o clube do Rio de Janeiro, né? E... Então, a gente... Não sei. Eu não sei em termos de quantidade. A gente tem que olhar na base de dados. Talvez o Rafa tenha essa informação à mão. Vocês podem olhar aí. Mas essa base de dados está pública para a gente ver exatamente o número, esse número, assim. Mas são associações, né? Isso faz parte da organização dos chorões. Essa organização das comunidades do choro em clubes que, além de tocar, se organizam para ações educativas, muitas vezes, e para eventos. Então, é algo bem próprio da cultura do choro também. E no Rio de Janeiro, a gente tem a Casa do Choro, que é uma instituição muito importante. Então, a gente está falando de clube e outros tipos de associação, né? A Casa do Choro é uma instituição de referência no Brasil para o choro. Muito bacana. Bom, deixa eu ouvir o Rafael, então. Rafael, eu queria saber, vocês entrevistaram 50 pessoas. Como é que vocês selecionaram essas 50? Como é que foi, assim, ah, esse vai entrar, esse também tem que entrar. Como é que foi essa seleção, assim, dos 50 chorões e choronas? Usando o termo que vocês usam, né? Eu não conhecia. Eu gostei, achei legal. É, esse foi uma das preocupações muito novas, né? De trazer uma diversidade também de gênero, de identidade racial, né? E também de geográfico. Então, foi um desafio, né? É claro que a gente tem referências, que são importantes em relação ao choro, pessoas que trabalharam em determinados eventos, né? Então, isso faz parte também da nossa atribuição enquanto coordenadores dessa seleção para que esses depoimentos, o que a gente fez é uma seleção para compor o documentário. E aí teve uma figura importantíssima, né? Que foi o Pedro Asparran, que nos ajudou a fazer esse roteiro, né? Então, foi uma coisa em cada outra, né? Exatamente para que a gente tenha uma narrativa que seja diversa e possa trazer a representação do choro, né? Essa representação que é histórica, com 150 anos de idade. e mais geográfica, né? E de gênero, e de estilos de choro. Então, a gente teve essa preocupação de trazer a gente da região norte, da região nordeste, da região centro-oeste, da região sul, né? E os pesquisadores também nos ajudaram nesse sentido de indicar referências, né? Tem referências que a gente já conhece há muitos anos, porque desempenham trabalhos importantes no choro, coordenam coletivos importantes. Então, isso é fundamental, porque a representação, ela é mais tensa, nesse caso, né? Uma pessoa que representa um coletivo grande, ela está trazendo essas vozes, né? Esses históricos com a fala dele, dessa pessoa, né? E os chorantes foram super, foram muito generosos, né? Com a pesquisa. Todos se dispuseram a ajudar, a fornecer informações, não só através das entrevistas, mas documentos. Participaram ativamente de todos os processos, das reuniões de mobilização, dos seminários, ao final dessa devolutiva que a gente deu para todas as regiões. Então, foi super... Acho que eu diria que foi orgânico, a seleção foi aparecendo nessa nossa interação. como aconteceria, né? Numa pesquisa de campo, mas, é claro, como o Pedro menciona, a gente teve ganhos nesse processo porque a gente conseguiu estar em vários lugares ao mesmo tempo. E isso permite que a gente consiga uma interlocução maior e a gente consiga chegar a mais pessoas, né? E eu acho que isso está muito visível, tanto no dossiê, na base de dados aparece todo mundo, né? Quer dizer, todo mundo, no sentido dessa representação, e a base de dados, ela está aberta, né? Quer dizer, a gente tem que entender que o processo de patrimonialização é o reconhecimento desse modo de expressão, né? Que é o futuro, desse patrimônio material. Mas o futuro é de todos, de todas, né? Todos podem se declarar como detentores daquilo bem. Então, nesse sentido, até a base de dados, ela permite também que a gente amplie isso para essas, para as gerações anteriores, para essa geração e para os futuros chorões e choronas, né? Acho que é por aí. E todas as entrevistas foram feitas online? As pessoas foram ouvidas pela internet? Sim, todas as entrevistas foram feitas, inclusive no Zoom, né? Quer dizer, era a ferramenta que a gente estava aprendendo a lidar, né? Também foi ter todos esses processos de aprendizagem e para os próprios chorões, muitos deles com desafio de usar a tecnologia também. Então, a gente, em casos que não tinha acesso à internet, a gente fornecia pacotes de dados ou não tinha uma câmera legal, a gente mandava câmera. Então, isso, graças à equipe do Pedro, a Esparram, a Carolinho, todo o pessoal que coordenou a pesquisa, né? Da Camufé, que também ajudou muito. A gente poder também oferecer condições, né? Para a pessoa participar. E uma outra coisa importante é que os músicos estavam em casa. Quer dizer, infelizmente, né? Houve uma crise humanitária muito grande e, claro, os músicos profissionais deixaram de trabalhar, mas, em sensação, estavam em suas residências, o que facilitou a gente ter a condição de entrevistar muita gente, né? Isso foi muito, mais ou menos, mais uma vez, graças à generosidade desses músicos, desses chorões e choronas que participaram e que estão até hoje, né? envolvidos com o processo, já lançando os seus próprios projetos, já cobrando dos poderes públicos esse retorno, né? Esse plano de salvaguarda. E foi possível, Rafael, encontrar pessoas ligadas ao choro em todas as regiões, vocês falaram, né? Tem alguma... Imagino que o Sudeste tenha uma representação maior, não sei se... Posso estar errada também. Queria só que você citasse, assim, como é que são as... Como é que isso se divide no espaço geográfico? É, a gente percebe essa maior incidência, né? De coletivos. E, é claro, porque tem Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, tem espaços culturais, tem cidades que têm muita produção cultural, né? Mas a gente não... Essa pesquisa demográfica do choro, assim, ela tem que ser ainda mais aprofundada. Porque a gente sabe que a gente chorou no interior do Amazonas. É, a gente que está aqui nos pampas, gaúcho, toca no choro, mas que não foram ainda, de certa forma, reconhecidas, ou não se reconhecem como músicos de choro, né? Mas é claro que tem essa dimensão por conta de serem centros culturais importantes de produção cultural, mas também dessa questão histórica, né? Quer dizer, o choro está relacionado ao Rio de Janeiro como o local de criação, de desenvolvimento da indústria fonográfica, das rádios, e isso impacta muito grande, um impacto muito grande, né? Não só na formação de choro, quer dizer, de gerações de choro, de uma escola muito importante, mas também de chamar as pessoas para ir para o Rio de Janeiro. Eu conheço uma centena de gaúchos, eu não sou gaúcho, mas eu conheço uma dezena, várias dezenas de choro, um que moram no Rio de Janeiro, e que são do Rio Grande do Sul, por exemplo. E isso acontece com todas as regiões do país, né? Muita gente vai para poder atuar profissionalmente na música e ter as oportunidades. Isso acontecia historicamente e acontece hoje. Eu acho que essa é uma outra explicação para essa grande, né? Grande quantidade de escolas de choro, as escolas têm muitos alunos e terem muitos grupos também, e tem uma cena musical muito movimentada, né? E os acervos também, né? Quer dizer, os acervos fazem parte do processo de institucionalização da memória, né? Então, os principais acervos estão nessas regiões, né? O Museu da Imagem do Tom, Rio, São Paulo, Noréia da Sala, enfim, muitos acervos importantes, então isso também é uma característica dessa região, né? A Sudeste, os projetos de ensino, mas tem nenhum demérito aos outros movimentos e às outras regiões que também têm importância, né? E que estão, de certa forma, podendo agora mostrar um pouquinho que já fazem e ampliar essa representação, né? Trazer um pouquinho dessa experiência através da pesquisa para que essas pessoas possam também terem centros de formação, centros de memória, centros de difusão de choro, né? Isso que a gente deseja. Obrigada, Rafael, Lúcia, Pedro. Vou fazer um intervalo rapidinho. Ciência e Existência volta já, já. Não sai daí. Olá, estamos de volta com Ciência e Existência e no programa de hoje conversamos sobre a pesquisa que embasou o reconhecimento do choro como patrimônio cultural do Brasil. Então, voltamos. Pedro, queria te ouvir de novo. Esse mapeamento que vocês fizeram do choro no Brasil, ele está disponível para consulta na internet, né? É uma grande base de dados que está aí disponível para consulta. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, eu acho que é o nosso maior orgulho desse processo ter construído essa base de dados porque, assim, é claro que para nós, para os chorões do Brasil inteiro, o choro já é um patrimônio. Mas dar essa dimensão em termos documental para o governo e para as próprias pessoas também, eu acho que é o maior, é um dos resultados mais importantes dessa pesquisa, né? Então, esse mapeamento foi feito ao longo desses dois anos. A gente contou com um time de pesquisadores, cada um numa região do Brasil, foi um trabalho muito importante. E, hoje em dia, essa base de dados, ela está sediada, digamos assim, na Universidade Federal de Pelotas, onde o Rafael trabalha, porque eles têm um grande aparato lá tecnológico e toparam receber essa base com o consentimento do IPHAN. Então, é só botar lá no Google base de dados, soro patrimônio, que as pessoas encontram essa base e elas podem pesquisar, fazer pesquisas, por exemplo, por região, de cada região do país. Eu quero saber, por exemplo, quais as rodas que acontecem em São Paulo. Então, você pode fazer esse filtro. Eu quero saber que acervos... Então, ele serve tanto para as pessoas que conhecem pouco o choro e querem conhecer mais, tanto para os próprios chorões que podem, por exemplo, ampliar a sua rede, saber o que tem do choro no Nordeste, o que tem do choro no Norte, pegar o contato com essas pessoas, e também para o próprio IPHAN, porque a gente fez um trabalho que é ligado a essa ideia da salvaguarda, por exemplo, em relação aos acervos, em cada região que a gente mapeou os acervos, a gente indicou também o que precisa ser feito em relação àquele acervo, por exemplo, ou a ação de ensino. Então, a gente, por exemplo, tem algumas ações de ensino e alguns acervos que estão muito bem organizados, são muito bem, são institucionais, tem um aparato todo, e outros não, por exemplo. A gente, às vezes, tem um senhorzinho lá no interior do Amazonas que tem uma foto de um clube de choro que foi importante na região. O acervo é aquilo, é o que ele tem em casa. Ou um caderno de pasturas de um chorão do interior de Minas Gerais. E aí, a gente indica para o governo que isso é um material, é um acervo familiar que corre o risco de desaparecer. Então, a gente tem que tomar conta disso, a gente precisa ter um cuidado em relação a isso. Da mesma forma, a gente tem ações de ensino que são dentro de universidades ou de escolas institucionais que têm uma estrutura. E a gente tem também um senhorzinho lá em Santarém que dá aula em casa e que recebe as crianças, dá um cafezinho, dá um lanche. E aquilo é a vida dele, mas ele não tem apoio nenhum. Então, a gente quer botar uma lupa sobre isso para que o governo e os estados e os municípios possam apoiar essas iniciativas. Então, tem esse punho também que eu diria que é um punho cultural e de salvaguarda, a gente de cá. Olha, a gente precisa olhar com carinho para essas iniciativas que têm menos recursos no Brasil inteiro. Vocês encontraram muita gente idosa? Muita gente idosa, mas é engraçado porque, ao mesmo tempo, eu acho que a gente teve uma preocupação de entrevistar pessoas que eram referências, que, inclusive, infelizmente, faleceram um pouco depois. A gente entrevistou, por exemplo, o Sebastião Tapajós, que é um grande violonista lá de Belém do Pará, da região norte. Entrevistamos o Henrique Anes, que era uma enciclopédia do choro no Recife, no Nordeste. Então, tem esse lado. Mas, ao mesmo tempo, foi muito legal perceber que o choro já foi taxado um pouco de música de gente velha na década de 60 e 70. E, hoje em dia, a quantidade de jovens tocando choro é impressionante. Então, nesse mapeamento dos clubes de choro, a gente encontrou também muitos coletivos, movimentos, com muitos e muitos jovens. Eu acho que isso tem uma força de renovação dessa música que é incrível. Aqui no Rio, quando eu comecei a tocar choro, bandolinista, eu era quase o... Na minha escola, pouquíssimo a gente nem sabia o que era choro, tanto mais bandolim. Até era visto como uma espécie de ET. Mas, hoje em dia, não. Hoje em dia, tem um garotado tocando choro no Brasil inteiro e tocando muito bem. Isso é impressionante. A quantidade de gente tocando bem, de jovens tocando choro bem no Brasil inteiro é fantástico. E não só no Brasil, no exterior também. A gente hoje tem clubes de choro em Londres, em Paris, em Nova York, em vários lugares do mundo que mostram a pujança dessa música. Poxa vida, que alegria, que bom saber que os jovens se interessam tanto. tudo, né? Música Música Lúcia, a pesquisa mostra que o choro é uma música urbana e que foi bastante influenciada por outros ritmos brasileiros. Eu queria saber um pouquinho disso. Como é que esses outros ritmos influenciaram o choro? A gente pode dizer que a gente tem choros diferentes em cada região do Brasil? É possível falar isso? Uma boa pergunta. Bom, o choro vem do século XIX como uma forma de tocar outros gêneros e outras músicas nos encontros e desencontros entre culturas, que foi o século XIX no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. Então, tem o encontro de ritmos, gêneros que vinham das bandas, ritmos, gêneros europeus que seriam tocados em bandas, mas também partituras de piano. são polcas, valsas, scottish, e, claro, tocadas por músicos negros no século XIX, por músicos escravizados e que traziam musicalidades próprias também, a partir de outros instrumentos também, e que foram imprimindo, então, essa musicalidade do choro, a partir daí. Então, o choro já é um gênero que vem do encontro de vários outros ritmos e gêneros musicais, né? Isso, ao longo do século XX, também aconteceu, porque o conjunto característico do choro durante o século XX, principalmente nas rádios e também na fonografia, de certa forma, foi o conjunto regional. que o conjunto regional, ele era um encontro de músicos também de várias partes do Brasil, então, que vinham com seus sotaques, suas formas de tocar e desenvolviam ali, foi ali que o gênero foi se consolidando como um gênero específico, mas a partir também de outros gêneros musicais, né? E também de vários ritmos. Então, a gente, isso está na base do choro e isso continua, né? Na nossa pesquisa, a gente pôde ver que, embora tenha, assim, uma referência, né? Como o Rafael falou, a partir da fonografia, a partir do eixo Rio de Janeiro, principalmente, como, né? De onde partiu muito, muitas dessas gravações que a gente tem como referência, então, que, de fato, tem ali uma referência no Rio de Janeiro, né? Na forma de tocar choro no Rio de Janeiro, mas isso se espalhou pelo Brasil, então, a gente vê que, em cada lugar, a gente tem referências comuns que vieram da fonografia, então, dos músicos que gravaram e que tocaram durante todo o século XX, mas essa música também foi adquirindo formas de tocar sotaques próprios em cada região, em cada localidade. Então, no Nordeste, se a gente pega Recife, né? Um músico que foi muito importante para a nossa pesquisa, o Marco César, o professor Marco César, que é também um músico de frevo, que toca frevo também no bandolim. Então, o frevo também está relacionado ao choro lá nessa região, né? Se a gente pega aqui mesmo, em Minas Gerais, o choro aqui tem um sotaque específico também, que tem a ver com a seresta, tem a ver com outras musicalidades. Então, é algo que, ao mesmo tempo que tem uma referência comum, tem também essas características que vão sendo desenvolvidas em cada localidade, inclusive de repertório, de autores, de compositores, compositoras, e é algo que ainda é um grande manancial de pesquisa e também de performance, de repertórios a serem compartilhados. Fiquei curiosa em relação à região norte, a Amazônia, o que vocês podem comentar sobre essa região? A gente teve até um encontro recente, né? O Rafael vai poder falar também sobre o choro do norte, porque eles são muito engajados nessa cultura do choro, e eles chamam o choro que eles fazem de choro amazônico, a partir do trabalho do Adamor, do Bandolim, que é uma grande referência da região, e que, então, tem ali as suas formas de tocar específicas também, que conhece o repertório comum, mas que também tem outras referências. Bacana. Rafael, quer completar? Quer falar um pouquinho sobre isso? Eu só lembrei do grande Sebastião Tapajós, falando para a gente, ele se inspirava muito na guitarrada, o pessoal tocava a música de Beiradão, na Amazônia tem essas comunidades que são afetadas somente por barco, e aí tem esse estilo musical que é muito caribenho, então ele mostrava algumas coisas, muitas composições dele eram diferenciadas um pouco por essa música, mas acho que cada um tem o seu estilo, cada compositor, e a gente vê isso muito característico também, referências também muito ligadas a isso que a Loutra falou, da indústria pornográfica, o Sebastião Tapajós, a referência principal era o garoto, então a gente tem essa mistura que acho que é o que é ritmo, que traz essa diversidade, e realmente é um grande patrimônio nacional, por isso. Obrigado. Rafael, na prática, o que que traz de positivo esse reconhecimento do choro como patrimônio do Brasil? Como que isso de alguma forma vai ajudar pessoas que trabalham com isso, que se dedicam a isso? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão. Pois é, isso é uma questão importante, é uma questão que a gente ouve muito, e agora, que é patrimônio, o que a gente pode conseguir. Eu acho que a primeira coisa é o reconhecimento, dentro das políticas públicas, que o choro, que é o mais óbvio, mas que o choro é um patrimônio. Mas também, como o Pedro mencionou, a gente trazer esse mapeamento faz com que essas pessoas sejam reconhecidas também pelos seus pares e também pelo poder público. Isso é importantíssimo. A gente saber dessa potência do choro e que o choro é diverso. Ele não é um choro que, de certa forma, foi sendo tratado ou manipulado pela mídia, por exemplo. É um choro que é muito amplo, é uma cultura muito ampla. Então, isso traz essa diversidade e a diversidade pertence ao choro. E eu acho que isso é muito importante. Dar para o chorão é esse subsídio, de chegar para o secretário de cultura e dizer, eu sou chorão, o choro é patrimônio, então a gente precisa trabalhar. A gente precisa trabalhar juntos. A gente precisa ter projeto. Agora que a gente está com a Lei Aldir Blanc, a Lei Paulo Gustavo, que é para todos os municípios do país, o MEC está fazendo essa distribuição de verbas. Então, tem que chegar na sua Secretaria de Cultura e dizer, eu faço parte de uma música que é patrimônio reconhecido por fã. E eu preciso que acessar essas políticas públicas. Acho que isso está acontecendo. O exemplo do Instituto do Choro Amazônico é muito claro. Eles criaram uma instituição justamente para poder chegar em outro patamar. Chegar aos poderes públicos, às secretarias de cultura, seja municipais, seja estaduais, e propor coisas de fato com uma parceria. Aí não é mais aquele música que chega sem essa chancela. Quer dizer, ele já chega com uma outra, de certa forma, com o reconhecimento do Choro. Isso a gente ouviu do próprio Adalmo falando super feliz no aniversário dele, quando a gente fez essa roda de mobilização, de que já tinha essa condição. E antes ele não se sentia, claro. A realidade do músico hoje, Fernanda, é que ele tem CPS, ele tem um grupo pequeno e ele não consegue acessar as políticas públicas. E que, de certa forma, é uma coisa recente para o Brasil. Recente. Dos anos 2000 para cá. Assim como a política de patrimônio imaterial do próprio, experimentada no Brasil. A gente tem 24 anos dessa política. Então, eu acho que isso está caminhando nesse sentido. É claro que a gente pensar em patrimônio imaterial, a gente não pode pensar só no processo de registro. A gente tem que pensar na política pública para a cultura. E quando o governo tem condições de fazer isso, a gente vai conseguir realmente cumprir o plano de salvaguarda. Agora, é claro, a gente tem que exigir, tem que demandar. E tendo essa comunidade muito ativa, o Choro sempre foi ativo e ele nunca dependeu dessas culturas. Mas, agora, ele tem mais um potencial a mais. Ele tem chance de chegar, de repente, a conseguir mais coisas. Principalmente em outras regiões do país. A descentralização dessa política é um ponto-chave para a gente conseguir democratizar, de fato. Perfeito, Rafael. Muito obrigada. Obrigada, Lúcia e Pedro. Desejo muito sucesso para vocês aí, na carreira de vocês, nas pesquisas. E vida longa ao choro, né? Vida longa ao choro. Muito obrigada pela participação aqui no Ciência Existência. Obrigada também a você que nos acompanhou. Se quiser rever o programa, você pode acessar o nosso canal no YouTube. e as nossas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo. Até a próxima. E as nossas redes sociais.